E eu vou dizer alguns versículos do Salmo 24 para você, ou 25 na sua Bíblia. Meu Deus, em vós confio, que eu não seja decepcionado, que os meus inimigos não escarneçam de mim, que nenhum daqueles que esperem em vós seja confundido, Senhor, mostrai vossos caminhos, Senhor, e ensinai-me vossas veredas. Sois o Deus, a minha salvação, em vós eu espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, lembrai-vos das vossas misericórdias, e das vossas bondades são eternas. Versículo 7 Não vos lembreis dos meus pecados na minha juventude, não olhe para os meus delitos, Senhor, Pela vossa misericórdia, lembrai-vos de mim, por causa de vossa bondades, Senhor. Versículo 18 Aliviai as angústias do meu coração, livrai-me das aflições. Eu repito de novo Aliviai as angústias do meu coração, livrai-me, Senhor, das aflições. Vede em minha miséria, meus sofrimentos, perdoai-me todas as faltas. Este é um salmo, filho, coringa para você. É um salmo na tua angústia, o dia que você estiver, acordar angustiado. No dia que você for dormir, estiver angustiado. Ou que alguém chegar e dizer, eu não estou bem. Este é o salmo para você rezar com esta pessoa. 24, 25 Olhando para Jesus Olhai-me, Senhor Meus olhos estão fixos no Senhor Eu sei que Ele me livrará dos laços dos meus pés Ele vai me livrar Senhor Olhai, porque eu estou só e na miséria Estou só e na miséria Aliviai a angústia do meu coração Livrai-me das aflições Vede a minha miséria, meu sofrimento E pela vossa misericórdia Perdoai os meus pecados Minha ó Hasid beaucoup de bênção Eu sei que Ele vai me livrar E por fim, vivrá-me das aflições